O meu irmão pede um buraquinho para saber que eu estou com o shield É o outro chavado Ele está a derrapar Ae que o caralho Ser Porque essa cena é a rampart Eu não tenho Ela abriu outra O que é o pet ali? Ele quer ser amigo Rai, que tentou fazer o inimigo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu consigo entrar para trás deles. Eu não estou seguro. Eu não estou seguro. Eu não estou seguro. Eu perdi. Eu tenho que ir para trás. 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 Que coisa é que você precisa fazer? Eu consigo fazer um portal e faz para trás. E eu coloco o... Vem, caralho. Apanhei-a. Cadê? Que puta de jogada mesmo! Oh moço, que puta de jogada moço! De foder, caralho! Que puta de jogada moço! Que puta de jogada moço! Beleza de trabalho, beleza de trabalho. Vamos a todos foder meus grandes boi! Antibank nesses ma...